O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido da Prefeitura de Ribeirão para tentar derrubar a promoção dos agentes de fiscalização ocorrida no ano passado. Em 2016, os agentes de fiscalização foram promovidos, o que ocasionou reajuste salarial à categoria. No começo deste ano, o Executivo entendeu coabona inconstitucional e decidiu entrar na Justiça para tentar derrubá-lo. É possível recorrer da decisão.